Aproximação do Picabiá número 8. Chegou Picabiá para o boxe. Faltando o partido alto. Estúdio Rio-Ceará. Aí chegando o partido alto. Rio-Recife. Vamos ao pulo de partida. Vamos ao pulo de partida. Oitavo páreo do programa. Atenção. Oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa. Vai avançando o Jetlag. Avança lá por fora. Picabiá. Jetlag e Picabiá. Jetlag tem cabeça e pescoço. Picabiá aparece em segundo partido alto. Em terceiro. Em quarto vai atuando Trivento. Em quinto junto aos paus. Trixtep. Em sexto lá por fora. It came from. E os animais vão para o final da reta oposta. O Jetlag mantém o corpo inteiro de vantagem. Picabiá aparece em segundo. Em terceiro. Vai atuando partido alto. Em quarto, número cinco. Trivento. Em quinto, Trixtep. Seis. It came from. Sétimo, Nero Dávila. Penúltimo, Janja Maraca. Na última colocação. Vai atuando em line fires. Vão se aproximando da reta final. E o Picabiá vai avançando por fora. Contorna. Uma curva de chegada. Vão entrando pela reta final. Picabiá avança por fora. Vem tentar a primeira sobre o Jetlag. Jetlag e Picabiá. Picabiá avança por fora. O Jetlag resiste lá por dentro. Vai tentando Picabiá. Primeira colocação. Picabiá vai dominando. Trivento começa a avançar. Capor fora. E mais desgarrado. Nero Dávila com boação. O Nero Dávila começa a avançar. Capor fora tenta a quinta. Tenta a quarta colocação. Na ponta, Picabiá. Dois e três. A luta vai ser pela segunda. Lá por dentro avança. Partido alto cruza. Uma faixa final. Primeiro Picabiá. Segundo Trivento. Ou partido alto. O Nero Dávila até os demais. Vamos aguardar o placar.